Bem, tá aí, olha, o Smurf ficou pronto, tive a oportunidade de agradecer a você que vem acompanhando aí o nosso trabalho, tá bom? Tá aí o papai Smurf, muito bonito, finalmente ficou pronto. Olha o detalhe do acabamento, tá vendo pessoal? Dá pra acreditar que aí é cimento, ferro e areia? Então, cimento, ferro, areia, olha o acabamento, né? Isso é que é importante, então eu quero desde já agradecer a você que veio acompanhando aí toda essa trajetória aí dos Smurf. Essa encomenda ficou pronta, graças a Deus ficou pronta e vai pra Gixoca de Jericaquara, né? O Elson tá vindo buscar e a gente já tá preparando a galinha caipira pra gente cozinhar aqui, viu Elson? Tá aí o aviso, ele disse, Elisa, eu quero uma galinha caipira, então a gente vai comer uma galinha caipira aqui em casa. Valeu aí, um abraço pra você que ficou até agora assistindo esse vídeo, muito obrigado, compartilha aí, tá bom? Tá aí ó, lindo, lindo, lindo demais aí. Papai Smurf ficou pronto e você, e você continue aí acompanhando o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.